e você sabe da novidade que acabou de acontecer o presidente Lula ele sancionou uma lei que permite dentre vários outros pontos a possibilidade de provas online isso mesmo cara provas online professor como que isso vai funcionar prova online não vai permitir consulta certamente vai tá o que que a gente pode extrair do que está previsto ali no texto a gente tem na data de hoje o projeto de lei daqui a pouco vai já tem o número da lei tá tô gravando de primeira mão aqui para você mas o que que a gente tem hoje só para que você consiga analisar ó é a possibilidade de total ou parcialmente temos provas online pode ser a prova toda pode ser parte tá tudo depende de regulamentação então pode ser total ou parcialmente online tá exige regulamentação de cada órgão então por exemplo professor será que a polícia federal vai fazer isso eu acredito que não tá concursos mais importantes eu acredito que vou que não terão a modalidade online até porque cada órgão tem que regulamentar a lei só traz uma previsão de autorização tá só que ela não exige ela não impõe aliás ela fala expressamente que que cada órgão tem que regulamentar como seria isso e veja isso vale para estados def município não apenas para nível federal apenas para concurso da união tá os estados def município podem dispor de forma diversa até podem adotar esse entendimento também nas suas leis né mas também podem dispor de forma diversa vai precisar de uma lei do estado def do município regulamentando isso e veja não se aplica a concursos de magistratura e Ministério Público tá isso tá expresso também então isso aqui é um resumo do que a gente pode trazer em relação a essas provas online essa lei ela traz vários outros pontos tá mas o que chama mais atenção é justamente isso aqui ó possibilidade de prova online que tá sendo criticado né muita gente tá falando como que isso vai acontecer como que vai garantir toda a integridade ali da prova o que que você acha dessa possibilidade de prova online comenta aqui né a gente sempre responde os comentários vamos bater um papo aqui nos comentários para saber a sua opinião tá reforçando não significa que concurso imediatamente agora vai ter prova online não depende de regulamentação do órgão ainda certamente os concursos mais importantes vão continuar continuar com a prova presencial apenas abre-se uma possibilidade mas ainda precisa de toda uma regulamentação de qualquer forma é sempre bom a gente opinar é deixa aqui sua opinião sobre mais essa novidade grande abraço e bons estudos